Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a PokéRogue, pessoal. E assim, esse jogo aqui, pra quem não sabe o que é, é um roguelike de Pokémon. É um fangame, é um fanbase game, né? É um game feito por fãs. E esse jogo de Pokémon aqui, eu fui indicado por um amigo meu pra jogar. Só que assim, eu não conheço Pokémon, eu não sei nada de Pokémon, ele me passou uma tabela só. Falou, ó, se você tiver alguma dúvida, tá aqui. Ele me deu uma tabela com uns nomes de elementos, sei lá, não entendi nada, porque eu não assistia Pokémon quando eu era moleque. E Pokémon é um negócio que estourou e tal, e eu nunca liguei pra Pokémon, tá? Mas nesse momento, tem 36.835 pessoas jogando esse jogo, que é grátis, por sinal, e você pode jogar se você quiser. E eu não sei nada, eu não sei nada, nós vamos começar agora. Eu acabei de carregar a página, me cadastrei, só isso, e vamos lá, vamos começar. Ok, nessa tela aqui, você pode selecionar os seus iniciantes. Esse aqui são os seus, da sua, o seu time, né, a sua party, os membros da sua party inicial. Cada iniciante tem um valor, e o seu time pode ter até 6 membros, até um total que não exceda 10, tá bom. Você também pode selecionar o gênero deles, a habilidade e a forma, dependendo das variantes que você conseguir pegar ou, sei lá, capturar. A gente vai capturar Pokémon? É, geralmente é assim, né, eu realmente não sei como funciona. Ó, pra não falar que eu nunca joguei Pokémon, tá, eu já joguei Pokémon, joguei Pokémon GO, só porque, de verdade, eu estava viajando quando o Pokémon GO saiu, e aí eu pude jogar o Pokémon GO lá em Nova Iorque, eu estava em Nova Iorque quando lançou o Pokémon GO, naquela loucura da galera correndo pra um lado e pro outro e tudo mais, eu estava lá. Então, foi por isso que eu comecei a jogar e entendi um pouquinho. Aí eu joguei um pouco aqui no Brasil, mas rapidamente eu doei meus Pokémons que eu tinha capturado pras pessoas que queriam jogar de verdade. Agora começou, acho que a nomenclatura que eu não entendo, tá vendo? Porque aqui, ó, The Ives. Ives não é um... Ive não é um Pokémon? Eu não sei. É das espécies, também são os melhores, você deve pegar e capturar, então você tem que tentar pegar os mesmos, vários da mesma espécie. Tá bom, eu lembro que se for igual ao Pokémon GO, você tem que capturar vários, aí você meio que tentava achar o melhor Pokémon ali no meio, e aí você tentava subir. Eita, nós, que isso? Isso aqui é o meu time 1, meu time 2, é isso? Time 3, 4... O que é isso, maluco? Peraí, ah, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Peraí, será que não era Ives? Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Vamos selecionar aqui, ó, eu sei quem é o Bubassauro. Vamos selecionar o Bubassauro. Eu sei quem é o Charmander, adiciona também. O Squirtle, eu sei. Cadê os outros que eu conheço? Vamos ver, tem outros que eu conheço aqui? Nossa, eu não conheço mais nenhum. Caraca, eu não posso selecionar mais nada? Acabou? É isso? Peraí, 9 de 10? Eu peguei o quê? É poder isso aqui? Ah, ele tem valor aqui em cima. É 3? 3 de cada? Ok, eu realmente tô perdidaço no que eu tô fazendo. Mas vamos lá, vamos começar. Começa com esses pokémons, vambora. É a primeira run que eu tô jogando nesse negócio. Aqui, ó, salvei o meu primeiro. Vamos lá, vai rolar uma batalha. Ok, abre o menu. Tá bom, vamos ver. Vamos lá. Ih, jogou aqui o Bubassauro. O que você vai fazer com o Bubassauro? É um jogo de turno. Ok, eu não sabia. Eu posso virar uma bola. Eu posso... Hã? Correr ou lutar. Ah, luta, vamos ver. Vamos ver. Eu posso... Peraí, eu posso mexer. Como que eu não tô vendo nada? Ah, aqui agora é o que eu posso fazer, ó. Eu posso dar um Vine Whip, que deve ser uma rabada de Vine, que é no ataque... Ah, ali o Grass, tá escrito ali, ó. O ataque do tipo de grama. Aqui é normal e aqui é normal. O que é aquele símbolo do lado? Eu não faço ideia. Explosivo, será? Tá. E o outro lado ali? Eu tô enfrentando quem? Dá pra olhar quem eu tô enfrentando? Eu não sei o que é aquele bicho. Tá, dá uma pancada só. Vamos lá, usou um Tackle, bateu, dei 14 de dano. Não, ele chama Lichonk. O que é um Lichonk? E é feminino. Meu Deus, o que o Bubassauro vai fazer? Ah, ele vai lutar. Vai dar uma rabada nele, vai. Dá uma rabada. Matei? Lichonk morreu. Bubassauro ganhou 21 XP. Boa, Bubassauro. Tamo junto. O que eu vou querer? Poção. Ixi, depois de toda a batalha, você tem três escolhas de item. Uma escolha de três itens aleatórios, né? Esses itens são de vários tipos. Eles vão desde consumíveis pro Pokémon segurar esses itens, até passivos e itens permanentes. Tá bom. Obrigado. A maioria dos itens não consumíveis, eles vão, sei lá, interagir de várias maneiras. Obrigado. Alguns dos itens vão mostrar se eles podem ser utilizados como itens de evolução. Você também pode transferir itens entre os Pokémons, tá bom, beleza? Usando a transferência. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Eu entendi, recupere 50, tá bom, tá bom, peraí, vamos lá, vamos lá. Escolha um Pokémon. Vamos jogar com o Charmander agora. Peraí, 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 peraí. O que que é? Eu não entendo. O que que eu tô fazendo? Aplica nesse Pokémon aqui, no Bubassauro. Ih, eu tô jogando com o Bubassauro de novo? Ele tá com a vida cheia? Você gostaria de trocar de Pokémon? Sim, eu quero trocar. Quero jogar com o Charmander. Manda ele. Charmander, eu escolho você. O Caterpie. A gente tá enfrentando um Caterpie level 2 feminino. Meu Charmander é masculino, tá bom. O que isso modifica, talvez, seja pra fazer filhote? Eu não sei, eu tô... Eu realmente... Eu sou um ignorante. Será que eu tenho que saber jogar isso aqui? É, Pokémon. Ahn... Eu posso escolher Squirtle. Eu sou nível 5, né? Caraca, maluco, tem mil coisas pra fazer nesse jogo. Tá, cancela. Ó, só pra vocês terem uma ideia, tá? O que que esse meu amigo me mandou? Ele mandou isso aqui pra mim, ó. E ele falou, ó, só pra você saber que ataque normal, é ataque de fogo, dá 2 de dano contra ataque de grama. E eu, tipo, beleza, não sei do que você tá falando. Mas é isso que ele me enviou. Pô, eu tô tentando olhar aqui na tela. E aí, como é que eu sei o que o Caterpie é? Ele é de grama ou não? Não sei. Será que ele é de grama? Não faço ideia. Se ele for, ele tá ferrado, porque eu vou dar um ataque de fogo nele. Vamos ver. Vamos fazer o ataque de Amber, que é de fogo. 40 de poder. Vamos lá. Ataquei. Dei dano forte, hein? E ele já foi pro vinagre. Boa. Charmander ganhou XP. Vamos pra próxima. Eu ganho 5 Pokéballs ou uma Petaya Berry, que aumenta a velocidade de ataque, se a vida tá abaixo de 25%. E tem um Sharkoa. Nossa, tem outros aqui pra cima? Meu Deus do céu. Eu tenho... Ah, isso aqui eu tenho que comprar, né? Esse aqui eu ganho, esse aqui eu compro. Ó, esse aqui é legal, hein? Aumenta o poder de Pokémon do tipo de fogo, que eu acho que é o Charmander. Ele tem... O rabo dele tá pegando fogo, então deve ser. Então vamos fazer isso. Coloca, aplica... Ah, eu escolho onde aplicar. Então aplica no Charmander. Aplicou? É isso. Como é que eu sei o item? Ah, ele tá segurando agora no cantinho ali, ó. Não sei... Eu não sei onde é que eu tô aparecendo na tela, tá? Mas ele tá aqui, ó. Eu não sei, tá aparecendo aqui. Aqui, ó. Eu tô apontando na minha tela. Vamos lá. É... Esse aqui parece o quê, hein? Esse aqui parece... Ah, pera. Será que tem a ver com a cor? Isso aqui voa, não é? Eu acho que isso aqui é um voador. E... Que símbolos são esses, mano? Ah, o Charmander tem um foguinho. Ah, não. Pera aí. Ele me mandou sem os símbolos. Eu preciso dos símbolos. Pera aí. Eu tô um pouco incomodado que eu tô tentando ver isso aqui. E os nomes é tipo normal, fogo, água, grama, elétrico, gelo, firing. O que que é isso? É lutador? Eu não sei. Veneno, chão, ground. Eu não sei o que que é ground. Voador, psíquico, inseto, pedra, fantasma, dragão, sei lá, negro, dark, sei lá. É... Aço e fada. É isso mesmo? Tem um negócio que se chama fada? O que que é isso, gente? Eu não sei o que é, mas eu vou jogar mesmo assim. Eu vou jogar com o Squirtle, que eu não sei o que que tipo de... Que tipo que ele é. Vamos ver. Vai, Squirtle. Você é o que? Água? Ah, então é... Ah, que da hora, ó. Squirtle é água. O... O outro, pera aí, como é que é? É... Bubassauro é grama. E o Charmander é fogo, tá? Tô começando a aprender. Vamos lá. Vamos lutar com ele. Vamos de água mesmo. Jogar água nele. Acho que tá tudo bem. Eu espero... Vamos jogar água. Vamos ver o que vai dar. Foi. Jogou água. Não matou. Tomou um pouquinho de dano, mas a gente luta de novo. Tá tomando dano, pelo menos. Beleza. Tomou dano. O... O... O malandro caiu lá. Cada um ganhou uma batalha até agora. Vamos ver. O que a gente quer aqui? Ensina Endure para um Pokémon. Legal. É... É legal que eles me ensinam toda a... A mecânica do jogo, né? O que que é Endure, mano? Mas tá bom. Bom, desses aqui eu não sei o que eu quero. Eu sei que eu tenho dinheiro ali. Eu tenho mil de dinheiro. Ah... Eu poderia pegar um que revive um Pokémon e recupera metade da vida. É um item que fica comigo? Isso? Pode ser interessante. Eu vou pegar o do Endure. Eu não sei o que é, mas eu vou ensinar pro Escorto. Escorto, você vai aprender o Endure. Vamos ver o que é. A gente aprende o que é isso. Não? Ah... Eu não sei. Ó, tem uma Ninkada ali. Ah... Eu quero trocar de Pokémon. Ele é de inseto e o que que é aquele símbolo, mano? Inseto pedra? Deve ser inseto pedra. Tá. Eu vi... Eu vou trocar de Pokémon porque eu vi que o Bubassauro é bom contra pedra. É isso? Eu tô olhando aqui. Eu acho que ele é bom contra pedra. Então, bate aqui. Vamos ver. Ih... Não funcionou, hein? Não funcionou não, mano. Ah... Dá um golpe normal. Deixa eu ver. Vai dar mais dano? Não, deu pior ainda. Eu morri? Ah... Mudança de status persistem ao longo das batalhas. A não ser que seu Pokémon seja... Ah... Não seja recham... Sei lá. Rechamado. Alguma coisa assim. Seu Pokémon é recalled. Ele... Sei lá. Ele sofre um recall. É isso. Vai trocar uma peça com o treinador. Ah... Ou antes de entrar num novo bioma. Tá bom. Tá. Se eu apertar o C ou o Shift, acontece alguma coisa? Uh... Acontece. Ah, eu tô com menos um de... Ah, tá. Eu vi que eu tô com menos um de precisão. De accuracy. Tá bom. É... O que é o que eu tenho que fazer aqui? O que é esse ball? Ah, eu posso jogar... Eu posso tentar capturar. Eu vou tentar capturar. Eu capturei! Ah, garoto. Eu não sabia que era assim que jogava. Ok. Min cada foi capturada. Olha só que beleza. Maravilha. O Bulbasauro foi... Ganhou mais XP. E agora o que eu tenho que fazer? Eu ganho um pouquinho de dinheiro. Esse aqui ensina um Rock Tomb pra um Pokémon. Ah, isso deve ser uma habilidade, não é? Vamos ver. Vamos ensinar isso aqui. Tem alguém que pode aprender? O Charmander, vai. Ensina pra ele. Pronto. Volta aqui, ô Bulbasauro. Tá? E agora vem uma menina. Você é apenas novo uma vez só. E você tem apenas um tiro numa batalha. Ok? Logo, você não vai ser nada além de uma memória. Ei, maluco. O que é isso? Lasdiana quer batalhar comigo. Tá bom. Vamos lá. Bora. O que ela jogou? Ela jogou um Wormplow. Wormplow. Que é um de... É um inseto. Tá. O que que apanha de inseto? O que que o inseto... Ataque e defesa, né? Tá. O que que o inseto... Eu tô tentando olhar o negócio aqui, mano. Inseto. Ele apanha de fogo. Então troca. Troca. Cadê o Charmander? Charmander, vem cá. Vamos tacar o fogo nele. Eita, apanhei. Vamos atacar. Olha, eu aprendi o... Ah, eu aprendi uma habilidade. Caraca, mas eu aprendi um negócio de pedra no Charmander. Acho que não é muito bom isso, né? Tá. Então taca o fogo. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo. Matei de primeira? Fogo funcionou bem mesmo. Ganhei 34 XP. Eu quero evoluir. Como é que eu evoluo as coisas? Olha aí. Bulbasauro subiu pra nível 6. Subiu ali pra máximo de XP, de vida, tá bom? Ele tá super eficiente. Quem que é esse aqui? É normal esse malandro? Essa bolinha deve ser normal, eu acho, não é? Então deixa eu atacar. Como é que... O que que o normal apanha? Ele apanha de fighting, que é de lutador. Amigo, só taca dano normal nele esse growl. Vai. Ah, não deu. Não fez nada. Não fez nada. Reduziu a minha... A minha precisão. Ah, pera aí. Esse growl faz o quê? Eu não sei o que ele faz, mano. É zoado que eu não entendo o que faz direito. Eu sei que isso aqui não tem power. Esse growl fez alguma coisa com o cara. Diminuiu 1 de ataque do malandro. Tá bom, beleza. Beleza, beleza. Vamos arranhar ele, então. Vai, arranha. Pei. Eu errei? Você tá de brincadeira que eu errei? Ô, Charmander, você tem que voltar. Volta. Traz pra mim aí o... O Bubassauro. O Bubassauro é o cara. Vambora. Chega aí, Bubassauro. Ai, apanhou um pouco. Vamos lá, vamos lutar. Meu Deus do céu. Dá um golpe normal. Vai. Aí, acertou. Nossa, a gente vai morrer, mano. De novo. Ah, ah, eu vou morrer. Ah, meu Deus do céu. Por favor, não erra. Matei. Nossa, o Bubassauro tá quase morto. Ok, ganhou mais XP, beleza. Acabou. Subiu de nível Charmander. Nível 6 de novo. Eu ganhei? Você conseguiu vencer a Luz. A Luz Diana. Eu não quero memórias como isso. Deletando memória. Você ganhou 110 por ganhar isso aqui. De dinheiro, tá bom. Tá, mano. O jogo é interessante porque tem uma estratégia e tal, mas acho que você tem que entender o que você tá fazendo. No momento, é completamente perdido, né? Eu tô bem perdido. Ó, eu vou querer curar 200 de HP um Pokémon. Vamos curar aqui, ó. O Bubassauro tá zoado, mano. Cura o Bubassauro. Beleza. Vamos pro próximo. Esse aqui é o Voador de novo, né? Nível 5 agora. Você quer trocar de Pokémon? Eu não sei. Eu não sei, mano. Eu não tava esperando que seria assim, sabe? Ó, eu vi aqui que o Voador toma dano extra de pedra. Então, eu quero trocar... Quem que tá... Dá pra olhar? Eu queria poder olhar. Eu não lembro quem que tá com as habilidades aqui. Eu coloquei no Charmander a habilidade de pedra, não é? Vamos lá. Se eu troco antes da batalha começar, eu não tomo dano do cara, né? Então, vamos lutar e dar esse Rock Tomb nele. Vamos ver quanto é que vai dar de dano isso aqui. Taquei. Ó, deu bastante dano, hein? Deu bastante dano. Beleza. Ele perdeu um de velocidade. E vamos tacar mais um. E esse... Eu não entendi direito o que acontece com isso aqui, ó. Quer ver? Cara, eu preciso me curar, mano. Eu tô zoado ali. O Charmander tá com a vida zoada. Peraí, foi bem eficiente. Dobra a chance de encontrar... O encontro ser uma batalha em dobro, é isso? Dobra a chance de uma batalha em dobro. Eu não entendo também, mas tudo bem. Poção. Vamos curar aqui o Charmander. Eu queria poder olhar os personagens. O que que eles têm? Meu Deus, tem dois. Ah, beleza. A gente luta em dupla. Tá bom. Beleza, a gente luta em dupla. Quer trocar o Charmander? Os dois são normais, né? Não, não precisa. Você quer trocar o Squirtle? Não, não precisa. Vamos tentar capturar esse Bidoth. Eu queria tentar achar um Pikachu pra mim, que é o único que eu conheço, tá ligado? Os únicos. Nunca ouvi falar disso aqui. Eu achei que era um inimigo, sem zoeira. Eu achei que eram só inimigos aleatórios contra os Pokémons e não outros Pokémons. O que que é Bidoth? Parece um Bidê isso aqui. O que que é essa parada? E esse? Esse Cavovet. E é um cara e um casal, sei lá, vindo me atacar aqui. Tá, vamos lutar. O que que eu faço? Tá vendo que tem aquele negócio que é PP? Eu não sei o que que é aquele PP. Tô tentando saber quantas vezes eu posso usar aquilo. Parece que quando eu uso, eu gasto, tá ligado? Tá, vamos acertar que eu posso apontar em quem eu bato, né? O mouse não seleciona nada nesse jogo, não, né? É tudo pelo teclado. Tá, bate no Pug. Ali, bate no Pug. O que que o Squirtle vai fazer? Bater no Pug também. Vai dar uma rabada. Joga água nele, joga água. Tá com cara de sujo. Isso, joga água. Beleza. Ai, ai, o Squirtle vai morrer. O Squirtle vai cair. Ah, meu Deus. Pera aí, pera aí. Eu preciso trocar de Pokémon, não? Quem eu ponho? Põe o Bobossauro. Ah, eu posso olhar o que que ele tem? Olha. Caraca, mano, tem... Ele é dócil. Dócil. Nature. Aparentemente, a gente se conheceu no nível 5 em algum lugar que eu não me lembro. Nossa, cara, tem... Tem um... Você tem uma apreciação pelos seus bichinhos, é isso? Como é que eu faço pra evoluir? É isso que eu queria saber. Ah, dá pra mudar a velocidade do jogo? Não, deixa assim, tá bom, por enquanto. Calma, tem outra língua? Ah, mano, podia ter brasileiro, hein? Podia ter português. Pô, é impressionante como não tem as línguas, né? O que eu fiz? Qual é? Continua, continua. Tá, tudo bem, a gente tá na mesma batalha. Vambora. A gente vai começar de novo? Começo de novo. Ahn... Tá, você quer trocar? Não. Você quer trocar o Squirtle? Quero, eu já vou começar com o Bubassauro. Vem cá, Bubassauro. Vamos lá. Bubassauro e Squirtle, eu convido, chamo vocês. Como é que fala? Eu não sei. Eu invoco vocês, não é assim? Eu escolho vocês. Escolho, eu escolho. Eu escolho vocês. Ahn... E se eu jogar uma bola? Pokebola. Você pode jogar apenas a pokebola num pokémon... Ah, quando tem apenas um. Tá bom. Então vamos matar. Eu quero aquele... Eu quero o coelhinho. Não, não. Eu quero o Pug. Então vamos queimar o coelho. E o Bubassauro vai dar uma rabada no coelho. Vai, ok? Não matou, né? Tem problema. Ai. Ai, o Bubassauro tá tomando dano. Vai. Ô, malandro. Vai lá, taca aqui. E... E... Você pode, por favor, matar o coelho? É isso que a gente precisa. Matar o coelho dessa vez. Boa, matamos. Maravilha, ganhamos XP. Vamos lá. Eu usei. Acertei, não. Eu errei a rabada. Pô, eu não sabia que eu ia tomar o dano, sabe? O que aconteceu? Eu perdi um de ataque. Não tem problema. A gente vai pegar esse... Ah, garoto. Peguei o... O Bid... O Bidê. O Bidof veio pra mim. Ele tem mais de HP. Olha só que beleza, hein? Tem... Tem bastante informação. Pelo visto é um jogo meio... Precisa de um... Uma wiki pra jogar ele, né? Eu gosto de jogo assim, tá? Vamos lá. O Charmander ganhou 25 XP. E subiu nível 7. Como é que eu faço? Eu quero melhorar. O... O... Eu quero subir, evoluir. Como faz pra fazer isso? Não faço a menor ideia. Vamos comprar poção? Posso comprar na loja, né? Ó, eu quero melhorar essa Nincada. Pra gente poder lutar com ela. Não sei. Ou... É. Cura a Nincada. Aplica. Eu posso usar de novo poção. Ah, a loja a gente pode comprar sempre as mesmas coisas. Vamos curar todo mundo. Aplica aqui. Vamos curar geral. Ah, o Escorto não precisa. Deixa eu ver. Ganha dinheiro. Esse aqui ganha mais Pokébola. E esse aqui, Enigma Berry. Curo 25% do HP. Se for super... Um movimento super eficiente. Ih, maluco. Eu não sou muito eficiente porque eu não sei o que eu tô fazendo. Então vamos pegar mais dinheiro, vai. Mais eficiente. Eu compense a minha ineficiência com dinheiro. Ah, ok. Aí está você. Eu estou procurando por você. Você esqueceu de dizer até logo para a sua melhor amiga? Você está indo atrás do seu sonho? Aquele dia realmente foi hoje, não foi? Cara, a história é meio... Meio... É, não entendo nada. Ou sei lá. É uma tal de Eevee falando comigo. Eu não tô entendendo nada. Então eu vou só passar. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Ok. Rival Eevee. Quer lutar comigo? Vamos ver. Vem o Grookey. Charmander. Ele é grama. Se ele é grama, pelo que eu tô decorando aqui, né? Fogo dá vezes dois. É isso? É isso. Então, o Charmander. Regaça no fogo aí, meu filho. Vamos lá. Pay. É isso. Matou de primeira. Super eficiente, hein? Foi isso ou não? Não sei. Charmander subiu pra nível oito já. Qual que é o próximo do Charmander? É Char... Charmoser? Ah, eu não lembro como é que é o nome. Charmander já sabe quatro movimentos. Você pode mover... Cara, ele tá me fazendo perguntas agora que eu não entendo nada. Você quer mover um esquecido e substituir por Smokescreen? É um outro poder isso? Pode ser. Quem que... Ah, qual que você quer esquecer? O poder que eu quero esquecer? Ah, Esco... Esquece esse Rock Tomb aqui. Ah, ele fala o que que eu... Ah, olha que legal. Smokescreen. Ele joga uma nuvem obscura e diminui a... A precisão do outro, né? Tá, pode ser. Dois, três, um... Eu tirei o Rock Tomb. Não sei. Foi super eficiente o meu ataque. Ótimo. Ele é voador normal. Voador. Toma dano do quê? De pedra. Droga! Era pra atacar a pedra agora. E eu joguei fora o negócio. Tá, então joga o Smokescreen aí. Vamos ver. Ele vai errar o dano? O ataque? Vamos ver. Ok, ele mexeu. Agora eu vou atacar. Vou dar uma arranhada nele. Arranhei. Não deu dano, hein? Vou trocar de Pokémon. Bulbasauro. Não, não. Ninkada. É você. Vai lá. Eu não sei o que você faz. Vamos ver. Vai, Ninkada. Eu não sei nem que tipo de coisa que você é. Ó, ele é pedra, hein? Ele tem pedra? Tem. Ah, não. Ele é chão. Ah, droga. Tá, dá ataque de chão. Não, isso aqui não é ataque. Então dá um ataque normal. Errei. Droga! Ataca de novo. Ah, não. Eu ataquei. Ela que errou. Meu Deus, me matou. What the fuck? Ok. Ah, perdemos a Ninkada. Ô, Bidoth. Vai lá, meu filho. Eu não sei o que você faz. Eu preciso saber. Ah, só dá uma pancada. Dá uma pancada. Vai. Isso. Por que que não tá matando, maluco? Bate. Ô, mas esses Pokémons são muito ruins, mano. Mata! Ok, nós morremos. Não é possível. Perdi dois Pokémons. O Bulbasauro. É contigo. Vai, Bulbasauro. Certa? Ah, mano. O bicho não morre, velho. Ok, morreu. Tá bom. Meta... Nossa, maluco. Eu perdi dois Pokémons, é isso? Mas pelo menos eu ganhei da Rival Eevee. Tá, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu tô começando a entender, talvez. Eu não sei. O que é isso aqui? Ah, XP pra todo mundo. Ah, foi o que eu acabei de ganhar, né? Tá, eu posso usar aquilo? Agora o mouse me deixa ver coisas quando eu ponho o mouse em cima. Você não pode fazer isso funcionar sempre? Posso reviver um Pokémon? Não, eu não quero reviver. Ah, eu vou pegar a poção. Dá pra curar esses caras aqui? Ih, não tem efeito. Morreu. Morreu, morreu? Tá, então cura o Charmander, cura o Squirtle e cura o Bulbasauro. Tá bom. Tá, dá pra reviver. Quero reviver? É que parece tão ruim esses bichos, mano. Eu quero vender eles, dá pra vender? Compra mais Pokébola, vai. Vambora. Ok, lá vem dois Thandemals, ou ele é um único. Ele é do tipo normal. Não, não precisa. Vamos jogar com o Bulbasauro mesmo. Vamos lá, Bulbasauro. O que é esse... Ó, eu queria saber... Ui, dá lá. Tô jogando há 25 minutos e eu ainda não entendi nada do que tá acontecendo, mas tudo bem. Eu tô tentando ver o que... Eu consigo saber o que faz as habilidades. Eu queria saber o que faz as habilidades. Eu não consigo, sabe? Ah, dá. Agora... Ah, tá bom, tá bom. Tô tentando aprender isso. Meu Deus do céu. Tá, eu percebi que esse Growth, ele melhora o meu ataque e minha velocidade de ataque. Esse Vine Whip, pelo que... A categoria que tá escrito ali, eu acho que deve ser de ataque, de acerto, tipo, de hit, talvez. O Grow deve ser uma aura, que sei lá, um debuff, alguma coisa assim. Porque isso aqui diminui o ataque do inimigo. E o Tackle, ele dá uma pancada com o corpo todo nele. É tipo como se você pegasse o corpo e fizesse assim, ó. Bah! Acerta na cara do malandro. Tá, beleza. Tô tentando aprender isso aqui. Porque é realmente difícil. Entender o que tá acontecendo. Tá, beleza. Pode voltar. Vamos lutar. Aliás, não dá pra eu jogar uma bola. Capturei. Não é só se eu ficar capturando. Ih, não funcionou. Mas ele perdeu vida. Vamos atacar então agora. Ó, eu quero melhorar a minha vida, meu ataque, a minha velocidade, sei lá. Vou usar o negócio pra me melhorar. É isso? Boa. Deixa eu ver. Eu tô com alguma coisa positiva. Ó, velocidade de ataque. Eu tava com negativo na velocidade de... Ah! Eu sofri um negativo do ataque anteriormente. E isso vai mantendo depois dos ataques, né? Pelo visto. Bubassauro, bora atacar. Ahn... Eu tomei dano, né? Ah lá, eu tô tomando dano, velho. Pra que que... Pra que eu perco tempo fazendo isso? Vai, acerta mais... Mano, ele me matou, meu Bubassauro, mano. Ah, velho. Eu só tenho mais dois pokémons. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo. Ahn... Dá um golpe de água aí, vai. Ah, mano, eu tô apanhando muito. Os bichos tão ficando muito fortes. Vai, acertou? Matou, pelo menos. Ok. Beleza. Ficou fraco. Ganhei mais XP. Subi pra nível 6. Só que assim, eu achei que eu... Ah, sei lá. Eu não sei. Ele quer aprender um novo movimento. Já sabe quatro movimentos. Você quer esquecer um? Vamos, vamos esquecer um. Esquece esse Endure aí. Isso. Sumiu, pega o outro. Aprendeu o Withdrawal. Que eu também não sei o que faz. Dá pra reviver? Cara, custa 520 reviver. Mas eu quero reviver o Bubassauro. Vai, Bubassauro. Volta aqui. Voltou. Que que é esse Eater? Recupera 10 PP de um movimento de pokémon. Realmente, eu acho que deve ser o ponto que eu posso utilizar, né? É, cura o Bubassauro, que ele tá com metade da vida. E o Squirtle. Vamos lá. Não sei se eu tenho que ficar gastando tanto dinheiro assim, mas beleza. Que que é esse Lure? Isso aqui é o... Aprende um Metal Claw. É uma... Uma... Sei lá. É uma... Garra de metal. Isso quer dizer que é de aço? Talvez. Vamos ensinar ele aqui. Ensinei o Charmander. E... Que que eu vou... Ah, não. Que tipo de ataque é esse? Eu não sei. É de aço mesmo. Então vamos colocar no... Vamos esquecer esse aqui. E dar o ataque de aço aí. Podia ter esquecido o outro que é básico, né? O ataque básico é o pior, não é? Ih, é um chefão, mano. Vamos trocar. Eu quero dar... Peraí, peraí. Volta, volta. Que tipo de... Isso aqui é o quê? É Dark esse? O que que é? Veneno? Veneno, talvez. Tem cara de veneno. Rato. Rato venenoso. Cheio de pústulas. Talvez. Tá, eu realmente não sei o que é. Então eu vou atacar só com água. Ataca água nele. Ataca água. É de veneno. Ele me acertou com Poison Stings. Ataca de novo. Ataca de novo. Pode ir. Ah, tô tomando veneno. Perdeu meia vida. Ok. Eu quero trocar de Pokémon. Troca de Pokémon. Não traz o Bulbasauro porque eu vi que veneno se defende contra a grama. Então, Charmander. Vai embora. Vai apanhar uma vez, certo? Tomou um pouquinho de dano. Sem problemas. É veneno, não é? Tá. O Charmander, dá um Metal Cloth na cara dele. 50 de dano. É bastante, vai. Perdeu metade. Nossa, o Charmander vai morrer, cara. Taca fogo nele, então. Matou? Matou. Aê, garoto. Beleza. Caraca, mano. Esse jogo é muito difícil, velho. Eu tô morrendo aqui. Tá, eu ganhei XP. Melhorei a habilidade, é isso? Parece que sim. Vem aqui, Charmander. Volta aqui. Eu não sei o que eu posso fazer além disso, sabe? Pikachu, eu quero capturar. O meu level cap subiu pra 16. Isso quer dizer que eu posso tentar capturar ele? Você quer trocar de Pokémon? Ele é de choque, né? Tá. O de choque, ele dá dano mais forte no de... No de água. Então, eu tenho que tomar cuidado. Não, mantém o Charmander aí. Mantém o Charmander. Vamos tacar aqui o Ember. Dá um Ember nele aí. Foi. Eu não quero matar. Eu não quero matar. Agora eu quero capturar ele. Vai. Captura, por favor. Pokémon, capturado? Aê! Capturei o Pikachu. Muito bem. Maravilha. Capturei o Pikachu. E agora o que eu faço? Ó, parece que os outros ganharam XP também, não é? Parece que sim. Super poção. Ahn... Mais dinheiro. Cura... Cura todo mundo aqui. Cura o Pikachu. Cura o Charmander e pega mais dinheiro. Pega mais dinheiro aqui. Foi. Vamos lá. Vamos seguir mais um pouco. Ahn... Agora veio uma menina... Duas meninas. Lia e Lily. Elas vão lutar comigo. Tá tudo bem. Vem um Volbit e um Ilumis. São dois de inseto. Eu quero trocar. Ahn... Deixa eu pegar o meu Pikachu. É isso? Pera, eles são de inseto? Parece que sim, né? Tá, então se eles são de inseto... Cara, como é que vocês conseguem decorar isso? Tem um milhão de categorias. Eu tenho que tacar fogo. Ô... Cadê o malandro? Charmander já tá aqui. E o outro tem que ser de pedra. Eu não tenho nada de pedra, né? Tá, deixa o Bidufe aí. Então, o Bidufe vai ser o nosso saco de pancada. Vai, Charmander. Taca a Ember aqui no nível 5. O nível 5 sou eu, o Bidufe, né? Então, acerta esse aqui da esquerda. E esse outro aqui, ele vai... Ahn... O Growl, ele faz um negócio pra me melhorar, não é? Deixa eu ver. Acho que sim. Vamos lá. Olha lá, quase matou, hein? Esse malandro vai morrer aí? Não sei. Tá um dano, dano? Eu não sei. Charmander, bate no... Bate nesse da direita. E o Bidufe vai bater no da esquerda. Vamos ver se ele mata. Vai, Bidufe. Vai, Bidufe. Mata. Matou? Matou. Boa, Bidufe. É isso. Vambora. O Bidufe, além de apanhar, ele também... Vamos lá. O Charmander subiu de novo de vida. Ok. O Bidufe subiu pra nível 8. Vamos lá, Bidufe. Você tá mandando muito. O Bassauro subiu também de nível. Tá todo mundo subindo de nível. Pelo visto funciona, né? Vai subindo de nível os caras também da... Da Pocodeck. Pokedeck. Vai lá, Charmander. Só matar agora, hein? Rebenta. O Bidufe, ele vai... Ele vai correr. Ah, não pode correr. Então... Ô, Bidufe. Você faz uma defesa aí. Isso. Foi? Morreu. Charmander nível 12 já, hein? Vamos lá. E aí, mano? Quando é que eu evoluo? A parte legal do Pokémon não é evoluir. Não tá evoluindo, mano. Ó, tem um ataque de dragão aqui. Eu vou colocar em vez do Scratch. A gente coloca isso. O Charmander tá ficando o nosso super poderoso aqui, hein? E agora o Pikachu também ganhou uma coisa. O que ele ganhou? Double Team. Eu não quero nada. Não quero. Não quero aprender essa habilidade, não. Foi? Acho que acabou. Ganhamos. Ganhamos da Lia e Lily. Vamos lá. Deixa eu curar todo mundo. O que é isso aqui? Aumento número de levels de doces raros. E esse outro aumenta o crítico. Quando é abaixo de 25%. Gostei. Aplica no... No Charmander, não. É, o Charmander é o nosso especialista aqui. Ok. Chegou mais um. Nós vamos só... Vamos... Não, não, não quero... Não quero trocar, não. Charmander vai ser o MVP. Vamos lá. Pode lutar. Joga um Dragon Breath. Dragon Breath. Ok. Paralisou. Paralisou, não pode se mexer. Atacou. Amber. Foi. Não tomei nenhum dano, rapaz. Vamos lá, Charmander. Tá mandando muito, filho. Ah, quem tá lutando ganha mais XP, ó. Ele ganhou 157. Os outros ganharam 31. É pouco. Vamos subir o nível do Pokémon por 1. Gostei. Sobe o nível do Pokémon do Charmander. Aplica. Pô, tá nível 13. Vamos lá, Charmander. Eu só queria poder subir de nível, gente. Serião. Eu subi nível, não. Eu quero melhorar o meu bagulho aqui. Ficar nível máximo. Mata o primeiro. Elimina. Matou. Olha aí, mano. O Charmander tá nadando de braçada. Ó, ele mandou um Leech Seed aqui. Isso aqui é o quê? Ele rouba HP do Target. Do lugar que ele tá apontando, né? Tá, então coloca nesse Growl aqui. Vambora. Você aprende o Growl e põe esse outro poder aqui. Pelo visto, quando vai subindo de nível, né? Vai ganhando outras habilidades. Vou pegar bolas melhores aqui. Essa bola ultra. Eu lembro do Pokémon GO que você tinha pokébolas melhores pra capturar os mais difíceis. Vamos lá. Ok, lá vem mais um Bidufe nível 10. Não, não quero trocar. Vamos lutar aqui. Dragon Breath nele. Isso. Ih, o que ele fez? Au. Foi super eficiente. Tá bom, taca de novo. Dragon Breath tá quase morto. Ai, foi super eficiente. Tô quase morto. E agora mata. Amber. Atou? Beleza. Beleza. Os outros tão subindo. Peraí, peraí. O que é esse aqui? Rapid Spin. Caraca, maluco. Isso aqui dá 50 de dano, né? É melhor que esse Tail Whip, eu acho. Ou Tackle. Ah, eu sei lá. Pega qualquer um aí, vai. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo. Agora eu vou selecionar esse aqui e vou até o final. Quando é que... Isso aqui não vai avançar. O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Deixa eu me curar aqui. Charmander curou. Ganha mais dinheiro? Sei lá, mano. Vamos embora. Charmander não curou tanto, hein? Podia ter curado mais. Dragão, eu deixo ele paralisado ainda. Tenho a chance de deixar paralisado. O que eu vou fazer? Ataca de novo. Matou? Matou. Beleza. Pelo visto, eu tô avançando rapidão agora. Será que eu tinha que estar capturando esses pokémons? Eu realmente não sei. Ok, viu? Batalha dupla agora. É um Zubat e um Meow. Meowth. Não, peraí. Quer trocar o Charmander não? O Bidoof sim. Vamos colocar o Bubba. Vai, Bubba. Pode entrar aqui em campo. Vambora. Charmander tá 14, velho. O bicho tá top. Charmander, você vai tacar um Dragon Breath no Meow. E o Bubassauro, ele vai tacar um Vine Whip no gato. Vai. Pay. Nossa, o Meowth quase morreu, hein? O Meowth quase morreu. Será que dá pra capturar o Meowth? Morreu o Meowth. Droga, o Meowth morreu. Eu queria capturar ele. Vambora. Eu quero tentar capturar esse outro agora aqui. Ó, Charmander. Dragon Breath nele. Vai. E o outro vai tacar uma Ultra Ball. Captura. Capturou? Talvez, hein? Capturou. Boa. Zubat. Ih, eu não posso ficar com tantos pokémons. Eu tenho que liberar algum, tá? Então, libera o Ninkada. Libera esse Ninkada aqui. Bye, bye. Opa. Esse aqui, ó. O Thunderstone. Ele causa um Pokémon evoluir. Evolui o Charmander. Vai. Ah. Não vai ter nenhum efeito. Bubassauro. Evolui. Não tem efeito. Pikachu. Evolui o Pikachu. Ele vira o quê? Eu nem sei o que vira o Pikachu. Ele vira o quê? Olha aí. Ah, garoto. Olha isso. Virou um Pikachu. Virou um Hayashu. Nossa, eu tô aprendendo coisa nova hoje, hein? Hoje eu aprendi coisa nova. E ele tem um novo movimento. Zip Zap. Ele já sabe quatro movimentos. Tem que esquecer um. Tá bom. Tá, ó. Eu tô achando interessante isso aqui, tá? Vamos pegar isso aqui. Tô achando interessante, mas assim, ele é infinito esse jogo, pelo visto, tá? Tipo, demora pra caramba. Eu vou parar por aqui. Eu achei, assim, o quê que... Eu quero saber nos comentários aqui o quê que eu fiz de cagada. Eu não entendi nada dessa lista aqui. De verdade, isso aqui, maluco, isso aqui é uma loucura. Eu tenho que ficar olhando isso pra aprender como é que eu decoro essas paradas. Tem um jeito de decorar mais fácil. Tem um guia melhor pra esse jogo. Vocês estão jogando isso aqui. Eu não sei. Eu achei interessante isso aqui, mano. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar seu like, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.